A polícia vai sentir o ódio da população, da civilização, a polícia vai sentir o nosso ódio da civilização, a gente vai oprimi-los do jeito que eles oprimem a gente pra conseguir mudança, pacifismo nunca resolveu nada, não resolveu há muito tempo atrás, não resolveu hoje em dia, não pode! E aí